Os fotoprotetores em cápsula são substâncias, na verdade, antioxidantes, que têm que ser tomados por via oral e que ajudam também a proteger contra os raios nocivos do sol, que é a radiação ultravioleta. Então eles servem tanto para proteger, para evitar um dano maior na pele, quanto também para reverter um pouco a ação que já foi realizada na pele. Os fotoprotetores orais vieram para somar, eles não substituem de modo algum o filtro solar. Então nós, dermatologistas, continuamos pedindo à população para evitar a exposição solar, se não puder evitar, já que nós vivemos em uma cidade muito ensolarada, que é basicamente impossível sair sem estar exposto ao sol, que use o filtro solar. Então isso é básico, isso não vai mudar nunca. Nenhum tipo de proteção solar é 100%, isso é muito importante frisar. Mesmo que você passe o protetor solar todos os dias, geralmente, quase em 100% das vezes, esse protetor solar não vai te proteger o dia todo, nem vai proteger contra 100% dos raios solares. Então se nós associarmos o que temos para evitar a ação do sol, isso se soma e tende a ter uma ação muito positiva. Pessoas que têm doenças sistêmicas, elas podem utilizar, nós só não indicamos usar em grávidas e pessoas que estão aumentando, porque não existem estudos que mostram que esse produto é muito seguro em grávidas e pessoas que estão aumentando. Existe uma queixa muito frequente no consultório dermatológico, que são essas manchas escuras, que acontecem principalmente na região da face, que pega essa região malar, testa a região do bolso, que são manchas muito resistentes. Por quê? Porque a pessoa já tem a genética predisposta para o desenvolvimento dessas manchas. E também tem a ação conjunta do hormônio feminino, que é quem apresenta mais são as mulheres. O hormônio feminino piora, tanto é que anticoncepcionais também pioram. E também tem a questão de morar numa cidade super ensolarada, como o Natal. Então, juntando todos esses fatores, o melasma, ele é uma condição que a gente fala assim, não tem cura, tem controle. E antes nós não possuíamos a questão dos medicamentos orais. Era só protetor solar mesmo e cremes, clareadores. Mas agora nós temos. E já notamos diferenças em quem está usando e quem não faz uso ainda desses protetores solares orais, porque desconhecem a Terra.